E olha pessoal, a partir de hoje, eu, Cid Ribeiro, estarei no comando do Tarou Barotícia, na ausência do Diogão, né? Muita gente tem perguntado o que houve com o Diogo Hutt, apresentador oficial aqui do programa. Ele gravou um vídeo pra vocês, tá? Pra tornar público a batalha pela saúde dele, hein? E pedindo muitas orações e boas elegias também pra sua recuperação. Olá pessoal, quero ser muito breve, não vou ficar aqui me vitimizando, me fazendo de coitado e tal, mas eu acho que chegou a hora de prestar alguns esclarecimentos, dar algumas informações e principalmente de agradecer, né? Agradecer a cada um dos que estão se desdobrando pro Tarou Barotícia continuar no ar. Patrícia Quiozzi, Juliana, Rafael Sanches, o Cid Ribeiro, o Fernando Brevillelli, quem sabe, aí também não sei quem já apresentou, quem vai apresentar, não tô conseguindo acompanhar todos os dias. E em nome dessas pessoas, agradecer a toda a equipe, né? Sim, não é segredo, não é de hoje que eu não tenho feito e rendido o que eu deveria render, o que eu rendia, né? E isso tem um motivo, pros telespectadores agora, bem rapidinho, assim, cerca de 4, 5 meses fui diagnosticado com uma doença autoimune, essa doença não tem cura, mas tem um medicamento que eu tenho que tomar toda semana pro resto da vida, que segura os efeitos colaterais e eu tenho a chance de me ver com dignidade, né? Por vários anos. Poucos dias diagnosticado com um tumor chamado tumor de Asking, é um tumor muito agressivo, maligno, começou no pulmão, parede do tórax, derrame pleural, não deu necrose até agora, assim. Eu tô falando isso, comunidade médica talvez entenda, outros vão entender, outros não vão, mas enfim. Começou a apertar o coração, quase quebrar a costela e, assim, bem a grosso modo, tá? Por favor, os profissionais que me perdoem, o médico chegou e falou, Diogo, doença avança 100 por hora, tratamento é 20 por hora, 80 dias é previsão de vida. Assim, eu não vou te trancar 80 dias no hospital pra você viver 82 aqui. A escolha é tua, lógico, se quiser a gente faz cirurgia, vamos fazer, tá? Mas, é, vai viver seus, vai viver, vai viver seus 80 dias, né? É, praticamente, me internei numa máquina de tomografia, né? Quando eu deixava fazer, eu fazia. E depois de algumas vezes eu percebi, eu não, né? Assim, os profissionais descobriram lá que a doença, assim, de 100 por hora diminuiu pra 30, né? 70% de redução. Apresentei pro médico e ele falou, agora eu tenho uma chance. Por que que eu tô contando isso? Porque eu saí do zero, é, daí a partir disso, Albert Einstein, São Paulo, tratamento com quimioterapia, cirurgia retirada do máximo que meu corpo aguentou pra retirar o tumor, é, radioterapia no local originário, depois quimioterapia de novo, e agora de zero de chance já passou pra 5 meses, daí já passou pra 9 meses, e o próximo vai ser, de vez em quando, vamos fazer os exames. Um tutor meu aqui, que pra mim é como se fosse um pai, porque convivi mais com ele do que com meu próprio pai, que é o meu patrão, eles não gostam que ninguém fale deles, eles não gostam de aparecer, eles não gostam de estar em evidência, eles não gostam de glamour, nada disso, mas eu tenho que falar, patrão, me desculpe, eu tenho que falar. Certa vez me disse, olha, se for pra bater, bate pra matar, porque se é pra derrubar, quando levantar, levanta mais forte. Eu quero dizer um negócio, eu caí, mas eu não morri, e eu tô levantando. Eu tô levantando. E ele me mostrou um artigo de um americano que tava em coma, com um tumor agressivo no pulmão, e saiu do coma, participa hoje das competições mais difíceis do planeta, com medalhas, mas não medalha de participação, medalha de posição, de posição, assim, de bem posicionado, acima de décimo, enfim, tal, tal. E antes de entrar em coma, esse americano recebeu uma carta da esposa, e nessa carta tava escrito um negócio que meu patrão disse pra mim, eu nunca vou esquecer. E esse palavrão vai ter que ir pro ar, ou então mete um piso na última letra. Vive, p***a! E é isso que eu tô fazendo. Tô lutando pra viver. Cabeça erguida, peito estufado, pode parecer arrogância, mas eu preciso da oração de vocês, eu preciso da fé de vocês, porque o dinheiro ajuda, o melhor médico ajuda, o décimo melhor do planeta ajuda, o melhor da América Latina ajuda, mas fazer uma doença, que é tão rápida como o tumor de Asking, diminuir, daí é só Deus. Então, as orações de vocês são extremamente necessárias. Quero agradecer muito, muito, cada um que está orando, e pedir mais orações. Meu cabelo já tá caindo, pode ver aí, tá tudo raso. Vai cair mais, não se assuste, porque eu ainda tô em pé. E quero agradecer do fundo do meu coração os irmãos Bufato. Vocês nunca me deram as costas. Nunca me deram as costas, nunca deram um mês de salário, nunca diminuíram um centavo do meu salário, das inúmeras vezes que eu fiquei doente, não foram poucas. E não é porque é o Diogo da televisão, não. Dia desses, colaborador que talvez nem o gerente da loja onde ele trabalhasse conhecia o nome, ou sabia o nome, eu não sei, eu só tô falando, mas quando eles descobriram que tava doente, gastaram uma fortuna, que eu não vou falar o valor, porque eles jamais iriam autorizar, e que não era gerente, não era diretor, não aparecia na TV, não era nada, eles são assim. Pense bem antes de criticar, pense bem antes de criticar, essas pessoas. Mas é isso aí. Muito obrigado a todos. Esperem. Pode ser que eu volte de boné, ou sem boné, com cabelo ou sem cabelo, não interessa, eu vou voltar. Obrigado a vocês aí da televisão, a cada um de vocês. Um abraço e até logo mais. Força, meu irmão. Enquanto você estiver longe da TV, nós estaremos aqui cuidando do programa pra você. Pode contar comigo, pode contar com todo mundo aqui. Assim que você se recuperar, você volta ao seu posto, que é o Tarouba Notícia, e daí o Cid fica só à noite. Mas conte comigo. Tamo junto, meu irmão. Que Deus te abençoe. Vamos todo mundo nos unir e orar pela saúde do Diogão. Conte com a gente. Um abraço, irmão. Força, tá? Estarei cuidando do programa aqui pra você. Pode ter certeza disso.